Não tente fazer isso em casa, faça no mato que é muito mais divertido. Claro que pode fazer um pão caseiro, mas fazer um pão mateiro é muito mais especial. Então galera, bem-vindos ao Não Tente Fazer Isso em Casa, a série do canal exclusivamente dedicada à culinária mateira vegetariana. E hoje nós vamos preparar aqui no meu acampamento um pão de caçador, um belo pão de caçador aí, rango típico do acampamento, roots. Aquele pãozinho feito no espeto. E dá uma olhada aqui no meu acampamento. Acompanhe! Olha aí, olha aí, que baita vibe. E olha aí, olha aí, que baita lugar que eu escolhi para acampar. Aqui na beira do rio. A noite se aproxima. E no cair da noite eu espero, sinceramente, comer um pãozinho na frente desse fogo, tomando aquele café, pãozinho com uma manteiguinha aí, com uma chimia, um queijinho, hein? Já pensou? Dá o like aí então e bora! Pão de caçador aqui do tio e não tente fazer isso em casa, nesse acampamento de verão, quente como o inferno. Acompanhe! Então aqui eu tenho tudo o que eu preciso para fazer o meu pão de caçador. Aqui, o ingrediente principal, a farinha. E eu vou fazer esse pão dentro do saco, para evitar me sujar aí, né? E aqui, o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho fermento e açúcar. Aqui eu tenho sal, azeite de oliva, uns temperos aqui, que eu não vou colocar no pão, mas vou servir para outras receitas. Então, vamos abrir o saco da farinha aqui, meio quilo de farinha aqui, mais ou menos. E aí, vamos colocar aí os temperos secos, primeiro. Está vendo aí a farinha? Vou botar um pouco de sal. Eu não gosto de pão muito salgado, então eu vou maneirar aí no sal. Dá mais um pouquinho, vai. Pão sem sal demais também não é muito bom. E aí, agora vamos no fermento, o açúcar e o sal. O sal já foi. Vamos no fermento. Vou botar uns dois sachezinhos desses de açúcar. O açúcar está empedrado. Eu tenho outro. O açúcar velho, ele empedrou. Espero que esse aqui esteja melhor. Vamos ver. Sim, esse está melhor. Esse é açúcar cristal, mas não faz mal, só para arrimar. Está meio empedrado também. A humildade da minha cidade é inquietosa. Ah, dois de açúcar está bom. E vamos misturar isso aqui. Tá, misturei. O resto se mistura melhor quando eu estiver solvando a massa. Abre o saco de novo. Faz aquele buraquinho. E agora vamos no azeite e água. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Vou dar um pouquinho aí, para dar um pê. E vamos largar um pouco de água aí e começar a sovar. Se precisar, eu vou botando mais. Opa! Palma, Paulino. Tô devagar. Escapuleu aí o meu vulcãozinho. Mas não faz mal. Vai tudo para dentro do saco. Agora nós vamos pegar isso aqui e vamos amassar, 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 amassar e amassar. Acompanhe, continuamos sovando o vulcãozinho. Precisa de mais água. Então vamos amassar isso aqui bastante. Até ela pegar um ponto aí e eu conseguir tirá-la do saco sem furar todo. Tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência. Vai amassando aí e te diverte no processo. Tô dando o bisu aqui de fazer um saquinho, que é assim que eu faço no mato e é bem mais fácil. Fique mais tranquilo. Olha o fogo. O fogo veio. E sigo amassando aqui a minha massa de pão. Sem pressa. O cafezinho já tá no fogo. Agora é ir amassando isso aqui. Olha os gritos da saracura. Os macu, os animais preposculares. Enquanto a noite cai mansa aqui no mato. E eu amasso meu pãozinho. Tirei a massa do saco. Olha aí, olha aí. Agora eu vou dar uma sovada nela na mão aqui. Uma boa amassada nela, sem pressa. Toda a calma do mundo. Lenha na fogueira. E depois vou botar de volta no saco. Largar ela aqui pertinho do fogo, pra pegar um calorzinho de longe aí. Pra ela ir crescendo. Deixar aí uma meia hora a massa crescendo. Porque aqui, como eu já disse, ninguém tem pressa de nada. O acampamento anoitece. E agora é hora de se tratar. De se tratar bem. Um bom ranguinho. Um bom café. Um pãozinho. Vai matar a pau. Não tente fazer isso em casa. Faça no mato, que é muito mais divertido. Claro que pode fazer um pão caseiro. Mas fazer um pão mateiro, é muito mais especial. E bora sovar e dobrar essa massa. E amassar ela bem. Tá numa consistência maravilhosa. Tá bem maciazinha, bem fofinha. Olha que delícia, olha que belezinha. Essa é a nossa massa, então. Acompanhe. Então, galera. Solvei bem a massa. Fiz uma bola. Colocar de volta no saco. Tem espaço pra ela crescer, né? Deixar ela aqui. E vamos esquecer ela aqui do lado do fogo por um tempo. E roncou o cafezinho. Ah, beleza. Agora é hora. Agora sim. Roncou o corte mateiro. Na cafefeira italiana. O meu pão rolou. É sinal que ele tá crescendo. Então, galera. Só pra dizer pra vocês aqui que o meu pão cresceu tanto, que o saco tá ficando pequeno. Ele tá muito macio. Que massa que tá maravilhosa. Calma. Calma. A besta decola devagar. Eu já deixei meu espeto aqui. Pré-preparado. Este vai ser o espeto do meu pão. Não tente fazer isso em casa. Faça no mato, que é muito mais divertido. Porque eu consigo assar o pão à distância. Bora, então. Bora ver como é que tá a massa do pão aqui. Bah, a massa cresceu demais. A massa cresceu muito. Vem, massa. Vem, meu querido. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Descola a sacola. Ah, vai pra lá. Uau. Agora eu vou colocar esse pão aqui. E vou fazer essa massa virar uma minhoca. Enquanto o meu café tá no fogo ali, se encafezando todo, eu vou enrolar essa massa. O café encafezou. Opa, para tudo. Volta para a massa do pão. Volta para a massa do pão. Volta a fazer a tripinha. E vamos enrolar lá no espeto. E vamos fazer um lindo pão de caçador aqui. Sem muita descurada. Só. E vou enrolar aqui. Fazer um pão grosso. Vou comer bastante pão. É o pão de zeno. Olha que lindeza. Forxa vida, tem aqui um quilo de pão. E aí eu vou largar ali. Onde eu viro, ele para. Limbo. Bora assar meu pão aqui, na boa. É uma boa distância, para não queimar. Massa demais, hein? Olha aí o meu pão. Olha aí o meu pão. E daqui eu tomo café. E vira o meu pão. Espero que essa lenha nativa tenha um bom sabor aí. Porque tem pouco pinheiro e pouco eucalipto agora nesse fogo. Tem mais madeira nativa. Ah, que café delicioso. Então, galera, o meu pão está se despedaçando. E eu estou tendo que fazer um equilibrismo ali e tal. E acendo por partes. Mas, os pedaços já ficaram prontos. Vamos provar. Olha aí, olha aí. Esses pedacinhos vão ficando prontos. Eu vou tirando com a mão mesmo e vou comendo. E assim vai. Mais um pedacinho. E aos pouquinhos nós vamos comendo o pãozinho. Olha aí, olha aí. A manteiga derretendo. Coisa linda. Tá difícil de filmar e fazer esse pão. Mas, importa que ficou bom. E assim vai indo. E assim vai saindo mais uns pãozinhos. E nós vamos dando de manteiga e vamos comendo. Olha aí, olha aí. Meio atrapalhado aqui, mas deu pra sacar, né? Esse foi meu pão. Então é isso. Meu pão deu errado, mas deu certo. Estou comendo. Tendo trabalho. Tendo que despedaçar ele pra comer. Mas está indo com manteiga, mas está indo com manteiga. Não vou reclamar eu. Eu tenho que despedaçar pra comer igual. Olha aí, olha aí. Se você gostou, dá um like aí. Amassa esse acampamento. Viu o vídeo do acampamento, né? Bem legal. Trabalhando bastante aqui, mas me divertindo. Te inscreve se não for inscrito. Compartilha o vídeo. E faz teu comentário. Diz o que é que tu achou aqui do meu pão. Que deu ruim, mas deu bom. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E acompanho. Cafezinho. Pouzinho com manteiga. Um monte de pão. Sobrou um monte de pão. Não consigo nem comer mais. Um monte de pão. Um monte de pão. Um monte de pão.